Célin, me conte uma coisa aqui. Você conhece alguém aí? Deve conhecer. Vou falar do Robertinho, não. Alguém que tem, assim, uns 68 anos de idade. Conhece? Conhece? É o véi aqui, é? Véi! Tu conhece alguém, assim, da sua idade pra cima? Você conhece aí? Um véi de 70 anos. Uma véinha. Se você conhece, o que essa pessoa faz? Assim, eu pensando lá no interior, Guanambi, cidadezinha da minha mãe, pai e tal. O que faz? Cuida dos netinhos. Olha os netinhos, ó. Faz aquele cafezinho. Nossa, minha avó fazia um café, um queijinho bom demais. Assiste aqui também o nosso Cidade Alerta, né? Mas você viu aqui ontem que uma tal de vovó... que não quer saber disso. Vocês viram? Uma velha chibunga bandida. O quê? Não acredito. Não é tu não, é outra bandida aqui. Mais conhecida como vovó do pó. Essa miserável foi presa mais uma vez, acusada de quê? De tráfico de drogas. Só que adivinha? Essa velha chibunga foi solta, gente. O quê? Não acredito. Cara, se você não lembra da Dona Maria aí, eu refresco a sua memória. Ela foi presa ontem. Vai vendo aí, ó. Ô, a polícia caiu lá pra dentro, ó. Polícia, vem, vem, vem. Presa ontem, após uma investigação feita pela polícia. Ela estava com porções de crack, gente, num bar, onde ela vendia essa droga no sol nascente. O bar, na real, era só uma fachada pela ousada de boca de fumo, né? Pela ousada de boca de fumo. Mas depois da famosa audiência de custódia, essa véia miserenta que vocês vêm entrar na delegacia algemada foi solta. Sabe qual foi a pena dela? A vovó terá que usar uma tornozeleira eletrônica. Bicha, essa véia pratica crime desde 1984. O primeiro crime dessa velha foi em 1984. Quase 40 anos. Quase 40 anos. Um dia desse, ela foi presa por essa mesma equipe da 19ª Delegacia de Polícia. Foi solta. Aí, anteonta, a polícia foi lá, meteu a mão nela, prendeu ela de novo, aí, ó. Prendeu ela de novo, fazendo o quê de novo? Traficando de novo. Dessas três vezes que eu tô falando, tudo tráfico de drogas. Tudo tráfico de drogas. Aí a juíza falou lá, não, é, não tem periculosidade, vamos deixar essa mulher aí na rua mesmo e tal. Essa velha vai traficar de novo. Essa velha, ó o que eu tô falando pra vocês. Ela vai traficar de novo. A audiência de custódia tá aí, soltando vagabundo, enquanto aqui fora, eles se lascam os polícias, né?